Criado no ano passado pela Advocacia-Geral da União, o Grupo de Cobranças dos Grandes Devedores das Autarquias e Fundações Públicas Federais busca garantir o ressarcimento aos cofres públicos de recursos devidos ao governo. Ao vivo, o repórter Paulo La Salve tem mais detalhes sobre a atuação desse grupo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O grupo é responsável por reaver aos cofres públicos valores de empresas ligadas a desmatamento ilegal, ao comércio irregular de minérios, além daquelas empresas que prestam algum serviço para órgãos públicos, mas esse serviço é considerado deficiente. Quem tem mais detalhes é Tarsila Fernandes, da Advocacia-Geral da União. Boa noite, Tarsila. Qual que foi o valor recuperado aos cofres públicos desde que o grupo começou a atuar? Boa noite. Em nove meses de atuação, o grupo já identificou em depósitos judiciais quase um bilhão e meio de reais. E como que é a atuação do grupo? O grupo atua tanto na fase administrativa, dirimindo dúvidas quanto à constituição do crédito, quanto na fase judicial, seja ingressando com ação judicial, seja defendendo a legalidade do crédito em juízo. Agora, ele está mais ligado a quatro grandes autarquias federais, não é isso? É isso. Inicialmente, o grupo atua com os créditos da Anatel, Aneel, DNPM e Ibama. Agora, essas empresas que prestam esses serviços, elas são multadas ou elas são processadas judicialmente? Como é que esse recurso volta para o governo federal? Inicialmente, é um processo administrativo. E se não houver o cumprimento regulado do pagamento, a gente ingressa com ação judicial e reavê esse dinheiro por meio de uma ação judicial. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado.